Olá, pessoal! Eu sou a Bruna e espero que esteja tudo bem por aí. Nesse vídeo, eu abro aqui junto com vocês esses Body Splash da linha, eu acho que é Pinkland, da We Pink. Conto pra vocês o que eu achei. Eu, sinceramente, tô curiosa pra conhecer cada fragrância, mas eu não tô com a expectativa de que eu vou amar, principalmente de chocolate. Eu costumo não me dar bem com perfumes que se propõem a ter cheiro de chocolate, mas veremos. Só pra não perder o costume, Dona We Pink mais uma vez atrasou minha encomenda, comprei dia 5 e comprei dia 6. Essa comprinha aqui é do dia 6, era pra ter chegado no máximo ontem, dia 24, mas me entregaram hoje, dia 25. E mais uma vez veio do centro de distribuição lá de Minas, eu acho que é Belo Horizonte. Não entendo, não sei o que aconteceu com o centro de distribuição aqui de Goiânia, mas, né, não sei. Se tiver fechado, pra mim não tá fazendo diferença, porque, gente, sério, depois que, quando era lá de São Paulo, era mais rápido. Quando colocaram o centro de distribuição aqui em Goiânia, passou a demorar muito. Então, só registrando, tá, quando a We Pink finalmente me entregar rápido, eu relato pra vocês também, tá? Vamos lá. Não abri nenhum, ó, e assim, graças a Deus, esses aqui não vazaram, o único que vazou foi o Cherry. Só que, acho que não foi nada demais, não. Vamos lá. Essa embalagenzinha aqui, achei bem bonita. A do Body Splash também, bonitinha. Segundo eles, a edição limitada, né, gente? Mas o que a We Pink fala, a gente não escreve. Os lá da linha, daquele Universe, também diziam que era limitada e tá aí até hoje, né? Enfim. Cuidado ao passar, você estará irresistível. Vejamos. Hum, gostei não. É lógico, né, que é só a primeira impressão, só o primeiro momento, mas de primeiro momento é um cheiro de chocolate bem comum, né, digamos assim, de essências. Mas, esperar secar um pouquinho. Olha, pessoal, agora eu tô gostando. Alguns segundos depois que eu borrifei, disse que não gostei, tô gostando. Bem cremoso. Esse daqui eu tô sentindo realmente cheiro de chocolate. Tá mais pra uma calda de chocolate, alguma, sei lá, alguma sobremesa de chocolate. Bem gostoso, olha só. Diz que o caminho dele é um oriental gourmand, na saída ele tem leite, magnólia e peônia. No corpo ele tem cacau belga, violeta e muguê. No fundo ele tem sândalo da Caledônia. Primeira vez que eu ouço falar. Baunilha de Madagascar e musk. Olha, eu costumo não gostar de baunilha de Madagascar. Mas aqui, pelo menos até esse momento, não tô sentindo aquele cheiro específico de baunilha de Madagascar. A nota, tipo, de chocolate mesmo. Mais como uma cobertura, né, como eu falei, bem, gente, bem, 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 bem doce. Sabe, tem uns chocolates que eles não são tão doces. Tem uns que são ao leite, tem outros que são meio amargos, amargos com mais porcentagem de cacau. Mas, ao mesmo tempo, é como se fosse um chocolate mais amarguinho. Só que acrescido de alguma coisa extremamente doce. como um brigadeiro, alguma coisa, sabe? Ele tá me lembrando o cheiro de alguma... Algum docinho daqueles que a gente compra em mercado? Se eu me lembrar, eu coloco aí pra vocês. Enfim. Olha, depois de alguns segundos, como eu falei pra vocês, eu gostei. Vamos ao próximo, que é o Waffle. Aquele da polêmica, né? Aquele da menina lá com... fazendo vômito. Gente, eu não julgo. Porque, como eu tenho enxaqueca, alguns perfumes me causam enxaqueca. Então, eu não julgo. A reação de ninguém. Porque o nosso organismo, ele é imprevisível. E com isso, eu não tô querendo ser legalzinha, não, tá? É simplesmente pelo fato que eu entendo que, às vezes, alguns cheiros fazem muito mal ali pro nosso organismo. O nosso organismo rejeita muito aquele cheiro, entendeu? Mas, enfim. Veremos, né? Espero que, pelo menos, não me deem enxaqueca, gente. Não me dando enxaqueca e não sendo amadeirado, pra mim, já é meio caminho andado. Pra gostar. Vou borrifar aqui no papelzinho. na caixinha, né? E na minha mão. É, achei bonitinho. Tipo o mesmo waffle, né? Achei interessante. Bonitinho. Vamos lá. Esse daqui diz aqui, sim, irresistivelmente o alfauzão. Hum. Vamos lá. Nossa, gente. Eu senti cheiro de casquinha de sorvete. Um cheiro bem doce. Charopado. E casquinha de sorvete. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Na minha pele. Saída bem alcoólica, como normalmente são os body splashes mesmo. Nossa, gente. O álcool ainda não passou. Peraí. Tem que esperar sair esse cheiro muito forte do álcool. Chega na arder o nariz, né? Enfim. Melhorou. Olha. Esse daqui. Pelo menos de primeiro, primeiro. Literalmente primeiro momento. Não tô gostando, não. Ele tem um cheiro mais enjoativo. Tem alguma coisa estranha aqui. Mas é aquele cheiro... É um cheiro meio agridoce, sabe? Lembra cheiro de casquinha de... Casquinha de sorvete. Com alguma coisa muito doce. Uma nota meio esquisita. Vamos ver o que é que tem de notas. Aqui. Diz que ele é também oriental gourmand. Na saída ele tem framboesa, morango e amêndoa. No corpo, flor de pêssego, violeta e manteiga. No fundo, baunilha, praliné e musk. Olha. Essa framboesa com morango é como se fosse aquela calda. Sabe aquela calda que a gente coloca em sorvete? Mas em sorvete, né? O povo que come waffles também coloca lá nos waffles. É, gente. Esse daqui realmente tem um cheiro bem de sobremesa. Bem gourmandzão mesmo. Só que, ao mesmo tempo, tem alguma notinha meio esquisita. Enfim, não achei enjoativo não. Mas também, nossa. De primeiro momento, claro, né? Não achei o melhor cheiro do mundo, não. Tô aqui editando o vídeo pra vocês. E preciso adiantar que o cheiro dele mudou completamente. Não tem mais nada de esquisito. Tem uma baunilha lá de fundo. É, ele tá começando a melhorar. De waffle, né? Tá começando a melhorar. Acho que ele vai ficar menos esquisito. Ainda bem que... Gente, quando eu vou sentir enxaqueca com o perfume. Já é assim, ó. Na hora que eu sinto o cheiro, já vai lá. Como se acionasse um botão, sabe? Não me causou enjoo. E nem... Parece que não vai causar dor de cabeça. Vamos para o cookies. Esse aqui já tô com um pouquinho mais de esperança. Porque, geralmente, é bem característico. Esse cheirinho aqui. Baunilha, cheirinho de biscoito. Enfim. Tô achando a embalagem deles bem bonitinha. Realmente combina bastante com a proposta, né? Fala bem o que tem aqui. É. Carinha de cookies mesmo. Tô mais esperançosa com esse. Vamos lá. Diz aqui. Ah, pronto. Agora você é literalmente o biscoito da vez. Gente. Que delícia. Doce, 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 doce. Até dizer chega. Esse aqui eu vou aplicar no dorso. Ô, no meu antebraço. Que delícia. Hum. No. Caramelo purim, gente. Caramelo delicioso. Bem cremoso. Além de bem doce, bem cremoso. Cheirinho que lembra também doce de leite. Baunilha, leite condensado. Tudo misturado. Tô falando o que tá vindo da minha cabeça, tá? Nossa, que delícia. Meu pai eterno. Gente do céu. Preciso comer algum doce hoje. Meu pai. E olha que o álcool ainda tá aqui. Mas o cheiro dele é tão... Até agora foi o mais forte, tá? Forte. Meu pai, que delícia. Gente, muito delicioso. Ele tá me lembrando o caramelo da Tipos. Deixa eu pegar ali pra vocês verem. Olha só. Ele tá me lembrando este aqui da Tipos. Não vou experimentar o da Tipos agora, porque eu não quero... Já são cinco cheiros que eu tenho que experimentar e eu não quero confundir mais um. Depois eu experimento esses dois aqui juntos. Gente, que delícia. Esse daqui, por enquanto, é meu favorito, viu? Esse de cookies. Meu pai, que delicioso. Vamos ler aqui as notas. Caminho olfativo oriental gourmand. Acho que todos vão ter esse mesmo caminho olfativo. Notas de saída coco e pêssego. Não senti nada de pêssego. Ainda bem. Essa nota costuma não dar muito certo. No corpo ele tem heliotrópio, manteiga e jasmin. No fundo ele tem baunilha, caramelo e musk. Gente, este caramelo aqui e essa baunilha, vocês não estão entendendo. Que delícia. Isso aqui é pra formiguinha, formiguinha assim, com todas as letras maiúsculas, inclusive. Gente do céu. Que delicioso. Que gustativo. Agora vamos para o próximo. Que é o marshmallow. Eu achei esse daqui com essa caixinha mais bonitinha, né? Com a identidade visual da caixinha mais bonitinha. Vamos ver se o cheiro vai agradar. Tô tentando não criar tantas expectativas pra não acabar me frustrando. Gente, achei muito fofinho. Lembra um dos pink sugar? Aquele azulzinho? Pink sugar é alguma coisa lá. Vamos lá. O que que tá dizendo aqui? Body splash não. Agora eu sou o seu marshmallowzinho. Então tá, né? Nossa, gente. Isso aqui é bem suave. Bem suave mesmo. Deixa eu ver. Não, ainda não senti muita coisa não. Pera aí. Vou refar aqui no outro dorso. Ó. No outro antebraço. Senti um pouquinho do cheiro aqui. E ele tá me lembrando de alguma coisa. Nossa, gente. Que delicioso. O cheiro demorou a vir. Mas chegou e tá delicioso. Mas o álcool ainda tá bem forte. Por enquanto esse daqui é o mais suave de todos. Mas o cheiro também é uma delícia. Meu Deus, que delícia. Gente, que delícia. Ele tá me lembrando de alguma coisa que eu já conheço. Mas ao mesmo tempo não tá me vindo nada em específico na cabeça. Eu já tava esquecendo de falar pra vocês das notas. Olha só. Caminho olfativo também é o mesmo, né? Oriental gourmand. Na saída tem chocolate branco, coco e magnólia. No corpo tem cacau e heliotrópio. No fundo tem baunilha, pralinê e mel. Estão observando que as notas deles estão muito parecidas. Mas o cheiro deles não é parecido não, tá? Pelo menos ao meu olfato o cheiro deles não é parecido. Gente, que delícia. Tem alguma coisa aqui nesse body splash que eu tô achando meio refrescante? Esse daqui eu tô sentindo um toque floral. Ele não é floral floral, mas ele é um docinho com toque floral. Eu não tô sentindo o cheiro em específico, pelo menos não por enquanto, de marshmallow. Mas eu tô sentindo aquela delicadeza, sabe, do marshmallow. Aquela fofura. Eu tô sentindo um empoadinho também. Não sei vocês, mas quando eu abro um pacote de marshmallow eu sinto um cheiro meio empoadinho. Mas um empoadinho bem confortável, não é nada. Nossa, gente, que delícia. Delícia mesmo. Amei, meu segundo favorito. Depois do de cookies, este aqui é o meu segundo favorito. Tem alguma notinha frutadinha, vermelha? Aqui não tá dizendo nada. Tipo como se fosse uma framboesa. Alguma frutinha vermelha, gente. Mas não está listado aqui. Delicioso. De primeira impressão, eu amei. Tem uma notinha meio emborrachada. Não é que lembra cheiro de boneca, não. É um cheirinho meio emborrachado. Pode ser que incomode algumas pessoas. A mim não tá incomodando, não. Tô achando uma delícia. E agora ele já tá parecendo mais com o marshmallow. Quando a gente abre aquele pacote de marshmallow, sabe? Agora vamos para o cherry. Esse daqui lançou antes dos outros. Olha que fofura essa caixinha. Ele veio antes dos outros, mas só agora que eu comprei. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Esse negócio aqui, ó. Parece amassadinho, mas é porque molhou a caixa. Olha. Então já tô preparada pra ele tá com a embalagem danificada. Igual aconteceu com alguns aqui. Eu fico chateada porque eu gosto de manter as minhas embalagens bonitas, sabe? Bem conservadas. Mas enfim, tô torcendo pra essa daqui não ter estragado igual as outras. Cadê, gente? Ah, tá aqui. Ai, vamos lá. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Derramou. Mas pelo menos foi só aqui. Ó. Tá vendo o detalhe da tampa aqui, ó? Derramado. Enfim, tem uns que eu acho que eles não... Não sei o que que acontece. O cheirinho já veio aqui. Sinta-se a última cereja do bolo. Esse daqui parece que é o menos bobinho. Deixa eu ver onde é que eu vou borrifar agora, peraí. Borrifei mais próximo do meu lébora. É aquele cheirinho bem alcoólico mesmo da saída. Enquanto sai o cheiro de álcool, eu vou lendo aqui as notinhas pra vocês. Frutal gourmand também. Na saída tem framboesa, cereja e maçã. Notas de corpo. Cravo, jasmin, heliotrópio e vetiver. No fundo, âmbar, sandalo, musk e pralinê. Esse cravo aqui, creio que seja cravo flor. Pelo menos por enquanto não estou sentindo cheiro de cravo, especiaria. Gente, ainda tá alcoólico por aqui. Deixa eu ver aqui na caixinha como é que tá. Olha, pra quem tava querendo saber se ele era parecido com o Marte, lembra. Só que o Marte eu desapeguei. Esse daqui eu tô gostando. Tem alguma notinha fresca nele, sabe? Remédio a cheirinho de limpeza. Aquela caldinha de cereja. Eu tô sentindo pelo menos por enquanto calda de cereja com alguma coisa que me lembra cheiro de limpeza. Então, não tô achando esse daqui gourmand, não. Tô achando ele com cheiro mais pra perfume, sabe? Apesar da nota de cereja. Senti um pouquinho também da maçã. A framboesa ainda não senti, mas a maçã também já senti. Mas é principalmente cheiro de cereja, gente. Se você gosta de cheiro de cereja, aquele cheiro artificial mesmo, acho que você vai gostar. Lembrando que essas são só as minhas impressões e as minhas primeiras, primeiríssimas impressões, tá? Vou testar melhor aqui sobre fixação e projeção e depois eu trago aqui pra vocês. Ou se não mudar muita coisa, gente, vai ficar só essa daqui mesmo. Tá? E aí nos usadinhos da semana eu vou dando uma atualização a respeito. Enfim, você que já comprou esses body splashes, me conta aqui o que você achou. Se você gostou, se você não gostou. Deixa eu ver aqui o waffle de novo. Gente, o waffle se transformou completamente. O waffle agora tá com cheiro de calda, só da calda. Aquele cheiro esquisito sumiu. Cheiro de calda de framboesa. Vocês acreditam? Bem docinho. Nossa, que bom que essa daqui teve evolução. Enfim, essas daqui são as primeiras impressões. Creio que eu volte depois, porque como esse daqui já evoluiu, né? Eu vou testando aí a questão da projeção, da quantidade de tempo que fixou, se eu achei que continuou parecido com o início, se teve uma evolução, tá? Eu achei que eles seriam mais lineares, mas tô vendo que não, tá? Eles já deram uma evoluidinha aqui. Enfim, pessoal. Esse daqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.